Nesse caso, nós tínhamos que demonstrar que o falecido morreu como resultado de... Espera um pouco. Qual é o seu nome? Mariano Sanchez Soares. Eu não te vi no necrotério. Não, eu sei, eu sei, professora. Me perdoe. É que eu tive um imprevisto e não consegui chegar. Ah. Mas eu desenvolvi o trabalho com os meus colegas. Ninguém pode fazer um trabalho sobre uma coisa que não viu. E por que deu uma desperto? Considere ser reprovado na minha matéria. Por favor, doutor, eu prometo... Na minha turma, ninguém vai aprender colando dos outros. A não ser que queiram ser péssimos médicos. Eu entendo o seu ponto de vista, mas... Embora não tenha ido ao necrotério, ele viu as fotos que eu tirei do cadáver. Ah. É verdade. Inclusive, a Magda e eu tínhamos uma teoria diferente. Mas ele nos convenceu de que estávamos errados. Veja. É. Eu juro que fizemos o trabalho, nós três. E eu acredito. Mas isso não muda o fato do Sanchez não ter estado presente no estágio. Ele tentou chegar, mas não conseguiu. Ele não queria faltar. E daí? Ah, é assim que ele vai diagnosticar os pacientes através de fotografias enquanto está de férias no litoral. Não, não, doutora. Olha, se me deram uma chance, eu posso refazer... Navarrete, Leon e Marvin. Eu quero que me façam um grande favor. Não tentem salvar os colegas faltosos, porque também serão prejudicados. Isso não está certo. A decisão da doutora foi injusta. É, mas ela está no direito dela de não me aceitar na equipe. A culpa foi minha por não ter aparecido no necrotério. Ah, mas você trabalhou. O problema é que não houve jeito de convencer ela. Olha, eu agradeço que tenham tentado me ajudar, mas... Por minha culpa, vocês também foram prejudicados. Mariano, não se preocupe. É que eu fico chateado por vocês. Me desculpem. Não se preocupe. A gente vai fazer todo o possível para dar a volta por cima. Sabe que uma nota baixa pode prejudicar muito nossa carreira. Ai, Mariano.